Olha só a louça, olha o tamanho da louça que sobrou pra mim e ela cozinhando. O que você prefere, lavar a louça? Essa aqui ou cozinhar? Cozinhar! Não, eu tô perguntando pro seguidor aqui. Só um minutinho. Molho pronto, massa pronta, parmesão e tomatinhos. Isso vocês não viram ela cortando a cebola ainda. Eu vou colocar pra vocês verem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.